Para você ligado na Globo, sábado de sol em São Paulo e o Pacaembu, um dos símbolos da cidade é verde. Verde com uns toques, com detalhes importantes em amarelo, mas é tarde de Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, carimbar hoje, garantir hoje matematicamente a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Bola em jogo para você ligado na Globo, bola em jogo para a torcida do Palmeiras matematicamente comemorar a volta à Série A a partir de um empate hoje aqui contra o São Caetano. E vai de novo para o campo de ataque com o Henrique. Jogou a bola no meio, fez o giro, bateu pro gol, Vinícius, o goleiro vai lá e busca. Rafael Santos espalma, bom chute do Vinícius. Olha a movimentação dos companheiros lá pela esquerda, ele tem opção, viu, tocou para o Wesley, gigou, bateu, bateu fraco, pegou o Rafael Santos. O time do São Caetano ataca, bola perigosa. Perigosíssima, na verdade, para o Marcelo Soares. Deu uma vacilada ali a defesa. Essa vai ser cobrada pelo Fred. Mirigoso lance, bola para fora no giro. Só o tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Henrique faz o lançamento buscando o campo de ataque do Palmeiras com o Ananias. A bola afastada pelo Fernandinho, voltou para o Luiz Felipe, ele bate firme na bola. Foi quente para o Rafael, pega o rebote Juninho. Esse é o Eden. O armador do time arriscou de longe e a bola foi embora pela linha de fundo. Bom o toque de bola, muito bom o toque de bola. E o chute forte para a defesa do goleiro. Ixi, é o pé Cassiano Bodini, pegou o goleiro, grande defesa. Olha como o São Caetano trabalhou bem a bola. Lindo toque do Eber, hein? E o drible do Cassiano deu trabalho para o Fernando Pras. O corretorano de falta o Valdívia, na chegada do Luiz Eduardo. O juiz não deu a falta. O time do São Caetano parte. Samuel ameaçou bater para o gol. Quando bateu, não pegou bem na bola, mas houve um defio perigoso ali no meio do caminho do Cassiano. O Corinthians de Santos também. Bola no meio da área do time do Palmeiras. Allan Kardec protegeu, jogou atrás para o Valdívia. Na direita, Luiz Felipe olhou a chegada do Valdívia dentro da área, levou para o pé esquerdo. Vai bater para o gol. Encheu o pé, mas ela passou por cima. Mais uma cobrança. Cinco jogadores do Palmeiras dentro da área. Espera o cruzamento do Wesley. E na entrada da área, não pegou bem na bola. Olha a chance do gol. Ficou livre ali. O André não conseguiu concluir. Voltou a bola para o Henrique. Limpou e chuta para fora. Veja que no rebote sai um chute todo errado do Ananias. que deu para lá de certo. E por muito pouco o Luiz, o André Luiz não fez o gol e aí no rebote. Aí o Henrique dominou bem, bateu, rolou para o Wesley. Valdívia. Aberto o Ananias. Gol, a bola para o Alain Kardec e saiu do gol goleiro. O juiz agora marca penalti. Marca penalidade máxima o Wilson Sanemi. O torcedor do Palmeiras comemora. A possibilidade de gol é clara. Os do São Caetano reclamam. Acho que ele ficou em dúvida se não tinha que ter marcado aquele outro ali, viu, Caciba? É, mas se ele ficou em dúvida naquele, nesse não deveria ter apitado também. Acho que nenhum dos dois contatos do goleiro, os dois botes do goleiro foram na bolas, nem legais. O gol, o pênalti para mim não existiu. Os jogadores do São Caetano, eu estou achando que o juiz não vai dar o pênalti. O juiz foi falar com o Bandeirinha e ele não vai dar o pênalti. Vai mudar a cor da reclamação, de azul para amarelo. O Bandeirinha, o Carlos Augusto Nogueira Júnior, foi valente, não foi omisso. Estou bem certo disso. O Bandeirinha chamou o CNM e disse que o goleiro pegou na bola. Ponto A no jogo e o Palmeiras quer vitória. Olha o Marcelo Aújo aí, arrancou, aproveitou a derrapada do Luiz Eduardo. Ficou com a bola, tocou na entrada na área para o Valdívia. Movimentação do Alain Kardec, o Valdívia levou sozinho, bateu! Outra vez Rafael Santos. Aparecendo bem o goleiro do São Caetano. Lá dentro da área, subiu e não conseguiu cabecear para o gol. Alain Kardec sobra de bola para o Ananias, bateu, pega o goleiro! E espalma Rafael! Foi bem o Ananias! Olha como ele ganha, aponta na frente. Esperou a movimentação do Ananias, trouxe por dentro, bateu para o gol de pé esquerdo e ela passa com algum perigo, tirando aquele grito do torcedor do Palmeiras. Boa bola do Valdívia. Recebeu pela esquerda o Wesley. Movimentação do Juninho. Cruzamento para a área, vai pegar o Alain Kardec em boa condição. Rafael! Quase que ele faz um gol contra, se enroscou todo com a bola. Ela ficou viva ali, perenecando na mão nele. Buscou agarrar, não conseguiu. Olha como quase o próprio Rafael bota a bola para dentro do gol. Trabalhou a bola com o Henrique. Valdívia com o Luiz Felipe. Valdívia de novo. Henrique foi lá para a área. Bola chegou, bom lance para o André. Pegou o goleiro! Mais uma defesa do Rafael Santos. Agora o André dominou e girou. Bateu firme. Não conseguiu tirar do goleiro de novo. Acabar cometendo infração, bem marcada. Wesley cobra, bola fechada. Rafael faz a defesa. Na época dele, bem eficiente. Sai jogando o time do São Caetano. Bola perigosa. Chute forte do Éder. Pega o Fernando Pras. Pancada do Éder. Não tinha como segurar. Foi a oitava finalização do São Caetano. Em 22. Toca de novo para o Luiz Felipe. Outra oportunidade para cruzar. Preferiu partir para dentro da marcação. Vai bater para o gol. Ela veio quente. E o goleiro não foi inventar moda de segurar. Jogou o Rafael Santos para escanteio. Está pelo meio pedindo bola. Antes ela passa lá na esquerda com o Giovani. Os dois trocam passes. E bons passes. Agora o Giovani rolou para o Ocelmo. Chega com perigo. Rolou. Boa bola para o Werder. A chance do gol. Fernando Pras. Voltou o negócio para o time do São Caetano. Giovani tentou o lance. Fernando Pras de novo. Trabalhou bem a bola agora o São Caetano. A chance de gol foi boa do Werder. Fernando Pras. Mas uma defesa difícil. Tem mais seis, portanto, o time do ABC para tentar escapar. Ó, o contra-ataque pode ser bom, hein? Ananias. Juninho. Valdívia. Invadiu a área. Jogou lá no meio. Ananias dominou. Bateu. Foi travado. Voltou para ele. Não conseguiu bater para o gol. Cruzamento para a área. O desvio. Com que perigo ela passou. E o Wagner. Com jeito de que vai testar ali o Fernando Pras. Sem barreira praticamente. Bateu para o gol. E sem barreira o goleiro tem que se garantir. Fernando Pras encaixou firme. Vai levando o Wesley. Levou por dentro. Grande espaço para bater para o gol. Pegou o goleiro no rebote. Quando chega. Botou na frente. Muito na frente. Rafael Santos de novo. É. E de trás o Anselmo. Recebe Eder. Tocou curtinho. Bateu para o gol. Fernando Pras. Foi quente. A bola. O Fernando não evita. Palmeiras toca. O Valdívia sofreu a falta. Grande bola. Grande bola. Enfiada do Felipe Menezes para o Rony. Cruzamento. O goleiro pega. Foi fechado demais. O cruzamento do Rony pegou o Rafael Santos. Valdívia perdeu o lance para o Selmo. E agora sim o CNM apita. Fim de jogo no estádio do Pacaembu. Termina o jogo no estádio do Pacaembu. A torcida do Palmeiras reage assim ó. Com aplausos. É uma reação indiscreta. É uma reação tímida. Mas me parece que é uma reação da satisfação natural de quem passou. A tristeza. Quem viveu o drama de ter o time rebaixado. Teste. E aí. Obrigado.